Arrependido de um beijo Mais um copo de radeiro Não beber para esquecer Quando bebi o primeiro Mais um copo para a sossega Um beijo para a despedida A noite já não renega Estar do dia arrependida Mais um copo para a sossega Um beijo para a despedida A noite já não renega Estar do dia arrependida O primeiro é já a saudade Como o beijo do adeus Nem a noite é a verdade Nem os teus lábios são os meus São os meus na minha sede Polosos do teu beijar É a noite que não cede Nesta sede de cantar Mais um copo para a sossega Um beijo para a despedida A noite já não renega Estar do dia arrependida Mais um copo para a sossega Um beijo para a despedida A noite já não renega Estar do dia arrependida Mais um copo para a sossega Um beijo para a despedida Um beijo para a despedida A noite já não renega Estar do dia arrependida Mais um copo para a sossega Um beijo para a despedida A noite já não renega Estar do dia arrependida